Tell me what I did this time, why is it I was so... A hora de dar aquela voltinha aqui na Lovit, que tem aquela peça ideal pra incrementar nossa casa. Gente, essa loja tem tanta coisa linda, mas tanta coisa linda, que a gente não sabe muito bem pra onde começar. Mas hoje eu quero mostrar pra vocês, ó, eu vou começar por aqui, pra vocês verem que a Lovit também tem aquele puxador diferenciado pra gente colocar num móvel. Vocês sabiam que o puxador, ele dá o tom no móvel, não é? Ele faz toda a diferença num móvel. Vou mostrar algumas peças pra vocês também, que eu sei que vocês vão gostar. Como as flores permanentes, que são perfeitas. Olhem esse puf aqui de malha, que coisa mais linda. E isso aqui, ó, eu tô apaixonada, que são esses baús. Olhem que lindos, gente. Essa parte de cima deles é toda de veludo em matelaceia. Não, e olhem como eles são maravilhosos. Eles são perfeitos pra tu colocar, guardar coisas, álbuns de fotos antigas, deixar numa lateral de um sofá. E olhem esse porta coisas. Que lindo pra colocar um no banheiro ou um dormitório em forma de cabide. São essas peças curiosas e diferentes que a gente encontra aqui na Lovit. Olha aqui, ó. Quem aí não ama um coração pra pendurar nas maçanetas, pra fazer a diferença naquela peça, numa porta de um móvel? Eu tenho fascinação por esses corações. E eu tenho, na minha cozinha, um espaço onde eu tenho vários corações de muitos tamanhos. Praticamente todos eles daqui da Lovit, porque eu acho que eles dão o tom. Continuando aqui, ó. Olhem esse aqui, essa peça aqui, que é um porta alguma coisa. Pode servir também de apoio. Que é esse cesto maravilhoso. A Lovit tem uma cestaria, assim, incrível. Olhem que lindo isso aqui, gente. Isso aqui tudo é novidade. Eu amei estes cestos aqui também, que eu achei bárbaros. E eles são bem... Eles são bem moles. Olhem que lindos. Isso aqui, ó. Essa aqui é uma peça que eu gosto muito aqui da Lovit. Porque eu acho ela muito interessante. Acho que ela funciona bem numa cozinha, num banheiro, pra tu agrupar determinadas coisas. Acho ela linda. E como vocês podem ver, ó, a Lovit também tem quadros. Então, pensou em presente? Pensou em comprar uma peça diferente pra deixar em casa? Tem que ser aqui na Lovit, não é? Porque a Lovit, pra mim, é uma das lojas mais lindas aqui de Porto Alegre. A Lovit fica na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. E é esse espaço aqui, cheio de charme.